O sistema de baixa pressão, em combinação com o fluxo de ar quente e úmido que vem lá da floresta amazônica, contribui para a manutenção das instabilidades que se encontram sobre a região sul do Brasil. Essas instabilidades se encontram, teoricamente, principalmente nas áreas do Paraguai, Argentina, alguns pontos do sudoeste do Paraná e algumas áreas do oeste de Santa Catarina. Especialmente nas áreas mais do oeste, do centro, para baixo, em direção ao Rio Grande do Sul, o tempo segue mais seco, com presença de sol intercalando com alguns períodos de muitas nuvens. Pontualmente, alguma chuva passageira não pode ser descartada, mas é uma chuva que ocorre em poucas cidades. E temperaturas em elevação, 27, 28 graus. A maior parte do Rio Grande do Sul segue com tempo seco, com sol e variação de nuvens, aquece bem aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, chegando aos 27, 28 graus. E nas áreas mais do centro-leste da região de Porto Alegre, a região mais do litoral, segue com umidade que vem do oceano, uma mescla entre muitas nuvens, momentos de sol e alguma chuva rápida não pode ser descartada. Nas áreas do litoral, muitas nuvens, aberturas de sol e chuvas passageiras mal distribuídas. Não é ruim o tempo todo, bons intervalos de tempo seco, mas alguma chuva deve ser considerada. E nas áreas do Paraná tem chance de chuva a qualquer hora do dia. Nas áreas do sudoeste, nas áreas mais do centro-norte, mais é tempo seco mesmo, com temperaturas em elevação. E tudo está indicando que durante a quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão deve se aprofundar sob a região aqui da Argentina, Rio Grande do Sul, Paraguai. E essas instabilidades avançam em direção ao estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, trazendo aumento das nuvens com pancadas, controvoadas e risco de temporais. Nas áreas mais do centro-norte, centro-oeste, condição de tempo mais seco, mas ainda assim alguma pancada controvoada não pode ser descartada. Temperaturas em elevação, apesar de ter condição de chuva, vai ter alguns momentos de melhora, onde o sol aparece trazendo aquele abafamento, portanto o mormaço deve trazer temperaturas de 25 a 27 graus nas áreas do oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, uns 22 a 24, e boa parte do estado de Santa Catarina entre 23 a 24 graus. Sudoeste do Paraná, centro-sul, mais agradável. De qualquer maneira, alguma chuva não pode ser descartada. Na sexta-feira chove na maior parte do estado de Santa Catarina, principalmente no oeste e meio-oeste, pancadas com controvoadas e algum temporal isolado não pode ser descartado. Paraná também tem indicativo de chuva. E as áreas mais aqui da serra, do litoral sul, o tempo abre, o sol aparece na sexta e depois volta a ter chuva trovoada à noite. Mesma proporção para as áreas do litoral norte, vale o Itajaí. Mais nuvens, garoa fina isolada e depois à noite pode ter chuva trovoada. Fim de semana com tempo instável, chuvoso, por conta da passagem de uma frente fria e um sistema de baixa pressão que deve estar tendo aí um reforço numa perturbação nos níveis médios da atmosfera. Bastante dinâmica no fim de semana, temperaturas agradáveis e chuva. Não é um fim de semana inteiro chuvoso. A chuva é mais volumosa, é mais representativa, mas vai alternar com alguns períodos de tempo seco, períodos de melhora. Tá ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês possam sempre receber as notificações e também dê aquele like. Ajude a divulgar nosso trabalho aí nos meios de comunicação, Facebook, Twitter e Instagram. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima! Tchau, tchau!